Na aventura de hoje, o Bebê-Aranha vai estar com muita raiva do Ryder da Patrulha Canina. Então, ele vai acabar aprontando um feitiço pra cima do Ryder. E o Ryder vai virar do mal! E no final das contas, eu acho que ele vai matar os cachorros. Bora ver esse vídeo até o final pra conferir. Ai, Bebê-Aranha! Ai, o que foi? Por que você estava com o meu quadriciclo? Quero dizer, por que essa velha estava com o meu quadriciclo e atolou ele no chão? Deixa eu tentar de atolar! Ai, não consigo! Peraí, eu não sei por que ela estava com isso. Ih, ó! Pronto, ele apareceu! Aí! Ai, meu Deus! Disca a porta! Ah! É um caso perdido, Ryder! Foi pro limbo! Cara, mas tipo assim... É complicado! Eu precisava... Oxi, olha lá o quadriciclo! Ah! O que que aconteceu? Pelas barras... Ai, meu Deus! Eu já sei o que aconteceu! Pelas barras do profeta! Yes! Tchau, Bebê-Aranha! Ah! Diga pra ti, rapaz! Ai, vida cruel! Eu só me dou mal nesse mundo! Quer saber? Eu estou cansado de ser muito bonzinho assim! Eu vou acabar me dando mal! Você vai embora agora, Bebê-Aranha! Some daqui! Você me fez muito ruim! Eu vou tomar cabelo em cima de você! Hahaha! Ai, que marginalzinho vagabundo! Hahaha! Ele acha que está de boa! Mas eu vou jogar uma maldição em... E ele é igual desse... Piscic-se-pitz-a-pissadris! Hahaha! E ele vai ficar... Rhyder-Pandu-E-Q-Q! Justamente com essa minha arminha aqui de foguinhos! E ele vai ficar do mal! E vai acabar estragando seu próprio universo! Hahaha! Eba, eu sou um bebê muito maligno! Alalala, Ravena, te encontrei! Ai, toma, quem é você, sua praga? Eu não gosto de crianças pequenas! Calma, esse é o filho do Homem-Aranha, aquele que você gosta, né? Ai, o meu crush, o Spider-Man... O que eu vim te pedir hoje? Eu não sei se é muito legal! Porque caso você não realize o meu desejo, eu vou contar pro meu pai que você é uma bruxa do mal! Ai, meu segredo! 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 Ai, eu tô invisível! Pode falar, o que você quer? Então, Dona Ravena, eu... Ah, apareceu! Eu quero uma arma que transforme alguém em uma pessoa.exe muito mal! Ah, é? Então, eu vou poder te disponibilizar essa arma se você falar com seu pai marcar o encontro comigo! Ah, com certeza! Eu marco se você me der essa arma agora! Ai, meu pai amado do céu! A varinha mágica! Me dá a varinha mágica! Toma, varinha! Toma! Peguei a sua mão, isso! Aí! Agora é só você chegar na pessoa que você quer deixar malvada e falar... Ximbalai, ximbamei! Malvada, deixei! Tá bom! Já era! Ximbalai, ximbalei! Malvada, deixei! Sumiu essa maluca! Eu vou agora para a Raider! Ah, ah! Beleza, estou consertando aqui! Ah, eu tenho que ir para casa dar ração para os meus cachorros! Ai, caramba! Eu acho que esse quadriciclo não tem mais volta! Aquele bebê-aranha é muito malvadinho! Eu juro, ele deve ter sido infectado por algum antídoto do Duende Verde! Não é possível! Eu não quero nunca mais olhar na cara daquele bebê! Se ele aparecer na minha frente, eu vou gritar para ele sair! Hã? Ha, 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 ha! Vai lá, é! Vai gritar! Ximbalai, ximbalai! E o do mal é o que me tornei! Ah! Agora eu vou ser o Chaves! Toma, mulher! Eu odeio o verde! Toma! Yeah! Eu odeio o rosa! Eu odeio o preto! Eu odeio o marrom! Eu odeio o branco! Yeah! Eu sou o malvado! Eu odeio o vermelho! E bebê-aranha, toma! Ai, não! Agora você virou um caos! Toma, bebê-aranha, seu vagabundo! Vou atrás dos meus cachorros! E eu quero matar os meus cachorros! O Rubble e a Sky! Muah! Ai, meu Deus do céu! Ai, ai, ai! Eu não devia ter feito essa pliola! Agora o Lai virou do mal! E ele não pode destruir o meu cybercassé! E muito menos! Ai, meu Deus! Ele vai matar pelo menos os cachorros dele! E eu estou livre! Mas, meu Deus! Eu vou trancar aquela porta com sete chaves! Para ele não entrar! Ai, ai, Tia Shirlene! Como é que a senhora está? Agora, eu estou diferente! Ai, eu estou notando! O que está acontecendo com você, Ryder? Você não era assim desse jeito, todo vermelhinho! É! Agora, eu me chamo Holder! Toma! Odeio fumante! Sai daqui, mulher! Hã? Ela pulou do prédio! Rubble! Ele virou Pokémon! Ele fala o próprio nome! Rubble! Rubble! Que legal, Rubble! Agora você vai ver o que é bom, Rubble! Toma a sua ração! Deixa o... Perseguição! Perseguição! Oxi, já morreu? Perseguição, Rubble! Oxi! Oxi! Ele está todo torto! Falta aqui, Rubble! Toma! Ai, caramba, ele corre muito rápido! Toma, Rubble! Agora sim, eu derrotei e você já foi pra debaixo da terra! Te matei, Rubble! Agora eu vou atrás da sua irmãzinha, Ski, famosa Sky! Ah, Sky! Ah, Sky! Olha pra mim, Sky! Sky! Eu sou o novo Raider! Olha pra mim, Sky! Toma! Ai, ficou toda torta! Eu matei a pau, patrão! Eu sou o Raider do mal!